Por favor, deixe seu gostei no vídeo, pois isso nos ajuda muito e você estará apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado. Eu sempre quero ir de meu lado, mas não posso interferir nessa decisão e não posso dizer que tome a decisão de vir e quedarse porque senão já o teria feito. Eu uma vez lhe ajudado e não lhe ajudou tão mal, lhe ajudou a vir ao Barça, não lhe tomou a decisão por ele, simplesmente lhe disse o que havia no Barça e ele tomou a decisão de vir aí. Eu o único que posso dizer é que eu falo como meu amigo de que deve tomar a decisão e que estou com os braços abertos. Se quer vir aqui, bem-vindo seja. Al final, você tem que pensar, você tem que ser um pouco egoísta às vezes porque os clubes não vão pensar em você quando tem que tomar decisão. Então, eu tenho que dizer alguma coisa a ele que seja valente. O mundo é para os valentes.